Eu queria que você falasse, Luiz, um pouco do seu pai, porque até aqui no seu currículo a gente colocou que você é uma embaixadora da metodologia Barsi, eu vi que você colocou o livro dele aí também, então para quem não conhece o seu pai e essa metodologia que vocês têm, tem como entrar em mais detalhes? Sem dúvida, se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples seria comprar boas empresas a bons preços que paguem dividendos, né? Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também, agora o dilema é você, a dificuldade é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo, né? E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso ocorre quando tudo está tudo muito bem, e é justamente o contrário, as melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então toda vez que o mercado não consegue enxergar pelo menos um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço, né? E isso desde que o Barsi se conhece por gente, para vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barsi tem 52 de mercado, então ele literalmente viu de tudo, né? E mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia, e acho que essa foi uma grande lição para a gente de que ter uma estratégia é fundamental, né? Porque ali você tinha um monte de gente desesperada, dizendo para você ir para um, faz isso, faz aquilo, venda, né? E ele não, continuou tirando a soneca da tarde dele, né? Impressionantemente, o patrimônio derretendo, e ele lá usando o fluxo de dividendos dele para engordar a carteira dele. Então o dividendo, ele não serve somente para te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também para te dar um fluxo de caixa, para nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para, obviamente, comprar essas boas oportunidades. Então imaginem o tanto de gente que na época estava na Bolsa, né? 2019, início de 2020 falava assim, Bolsa 300 mil pontos, né? Então assim, era de fato um excesso de otimismo que estava pairando ali, e muita gente alavancada. Geralmente quando você tem um excesso de otimismo, você coloca um dinheiro que não era para estar ali, e ele vai para aquela finalidade. Então infelizmente muitas pessoas naquele momento tiveram que vender os seus investimentos porque precisaram do dinheiro, né? E o dividendo vem justamente com esse fluxo para ajudar e manter você na estratégia, né? Porque dá um certo alento você ver ali, pelo menos caindo um dividendo na conta, enquanto o seu patrimônio está oscilando, né? Então é uma estratégia bastante defensiva, ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir para qualquer um. Bom, pegando até dentro dessa estratégia então, pensando na composição de uma carteira de investimentos, o que vocês defendem é uma carteira 100% exposta a essas empresas? Como é que vocês pensam nisso? Olha, depende de cada um, né? A gente tem tanta confiança e sabe que isso dá certo, que hoje 100%, eu diria que 80% da minha carteira hoje estão em empresas boas pagadoras de dividendo hoje, outros 20% em empresas que serão boas pagadoras de dividendo no futuro, né? Que a gente chama de empresas de oportunidade. Mas em questão de gestão de portfólio, eu acho que cada um tem que olhar para as suas finanças pessoais e ver também qual é o percentual ali que cabe também no seu orçamento, qual é o seu perfil de risco. Eu me considero conservadora e quase 100% do meu patrimônio está em bolsa. Então, o perfil de risco também é uma coisa muito pessoal. Em alguns momentos eu já tive mais do que 100% do meu patrimônio em bolsa, se contar as ações compradas a termo, 110, 120. É, a alavancagem, exatamente. É o que eu vou ter que pagar no futuro e eu não tenho recurso ainda. A gente fala que a estratégia tem, eu diria que, quatro pilares essenciais para ela funcionar em harmonia. Você tem a carteira previdenciária, que é o centro de tudo. São aquelas boas empresas gerando esse fluxo de caixa permanente através dos dividendos. Você tem uma carteira do que a gente chama de carteira de oportunidades, que são empresas ou que a gente identifica uma distorção de preço muito explícita e não necessariamente essa empresa vai te pagar um dividendo, ou são empresas que no futuro podem vir a ser pagadoras de dividendos. Mas você vai fazer operações ali de, eu diria, de curto, médio prazo para turbinar a compra de mais empresas previdenciárias daquela primeira carteira. Então, pilar um, pilar dois. E o teu caixa? O teu caixa, ele vai estar dividido entre uma reserva de oportunidade, que é a reserva que vai te dar o poder de fogo no momento que a bolsa derrete. Então, de nada adianta você falar, poxa, eu quero comprar na baixa, eu quero comprar. Se você não tiver poder de fogo, vai comprar nessa hora. E uma reserva de emergência, aquela que você não vai querer mexer nunca, que é para eventualidades, sei lá, uma perda de emprego, problema de saúde, etc. Até para evitar ter que vender as ações em um momento ruim de mercado, porque não tinha uma reserva. Exatamente. É que tudo isso também envolve uma questão comportamental muito forte, né? A pessoa, às vezes, sabe como é que é a estratégia, só que a hora que está caindo, o mundo está um caos, está desabando, muita gente fala, eu não vou comprar porque eu estou esperando cair um pouco mais. Dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Nós mesmos passamos, por exemplo, por 2008, teve três safety breakers na bolsa, e a gente achou que já tinha vivido absolutamente tudo. Aí veio a pandemia e deu seis na cabeça. Ou seja, assim, qual que é o comportamento que a gente tem que adotar nessas horas, né? A gente tem que ser... O Warren Buffett, ele fala isso, né? Para ser ganancioso quando todos estão medrosos e o contrário, né? Então, assim, trabalhar esse comportamento no investidor, isso é o mais difícil, acho que, no dia a dia, porque é uma estratégia que, embora seja atemporal, ela é vencedora, só que as pessoas, elas não conseguem, no dia a dia, muitas vezes, segurar a a ação, ficam excitadas por vê-la, de repente, subindo para caramba e tem muito medo quando ela está caindo. Então, desenvolver esse comportamento é praticamente criar um hábito do que a gente está falando, né? E isso, enraizar um hábito dentro de uma pessoa, de um investidor, que é para a vida toda, é um negócio muito complexo, sabe? Então, viver de dividendo é para todo mundo, mas é uma jornada de, meu, longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo é vida toda. Você está disposto a correr esse longuíssimo prazo? Essa é a pergunta que a gente coloca. E o fato da gente estar todo dia martelando é justamente para que a pessoa entenda e enraize isso de uma forma que ela não vai tirar mais da vida dela. Como escovar o dente ou tomar banho, por exemplo.